Alô, voltei eu? O que vocês estão me acusando, mano? É que vocês vazou, pô. Estão tentando me escamar, vocês filhos da puta! Não, 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 não fazei não, pô. Pô, é que vazou não, pô, na sala? O que que é isso? É, Kiko vazou não, o Kenzie lá embaixo e o Tinky Winky, aí pode agor. Ixi, tem dois Kenzie. Ih, Marcos entrou. O Cash. É só eles? Faltam o Kenzie. Tem dois Kenzie! Ah, deixei ele, vambora. É uma frase? Ah! Pois, você vai escrever uma frase pra alguém desenhar, tipo, alguma pessoa vai pegar sua frase e vai ter que desenhar ela. Cara, não explica, não, só faz, só faz. Ah, mano, olha o que que escolheram aqui, mano. É, foi a minha primeira vez jogando, pô, eu não entendi nada. Caralho, como é que eu desenho isso, velho? Da hora, galera, gostei. Caralho, galera, fala dele, fala dele. Vê se não ficou da hora. O meu ficou bom, mano. Ah, esse aqui tá fácil, mano. Mas eu só vi a cabeça. Esse aqui tá fácil, velho. Que isso, mano. Quem que botou isso aqui, mano? Ah, galera. Ah, mano, sacanagem. Foi você, né, Marlin, certeza. Mano, o meu tá muito feio, tá muito feio. Não, esse aqui eu arraso. Cara, que que é isso, velho. Cara, que que é isso, velho. Cara, que que é isso, velho. Isso aí é um pouquinho, pô. Isso aí é o Marquinho. Tem umas quatro pessoas que escolheram a mesma frase pra desenhar. Eu também tô achando, Daniel. Eu esqueci de ter uma aplicação ainda. Pô, as frases nossas foram mal elaboradas, eu acho, mano. Pô, a gente ia ficar desenhando pra sempre? Como é que é esse negócio aí? A gente desenha oito vezes, né? Depois da oitava a gente vai ver o desenho. Mano, olha esse desenho, galera. Então, tem frase aí duplicada, mano. Mano, tem uma frase aqui, que que é isso, velho. Vou deixar em branco não, galera. Vai ser esse aqui, mano. Mano, acho que eu não devia ter feito isso aqui, não. Nossa, eu desenhei mal, mano. Tô me sentindo mal aqui. Nossa senhora, velho. Eu tô bem, eu tô bem aqui, velho. Mas dois desenhos? O meu ficou decente. Ele representou bem o intuito dele. O meu ficou legal, o meu ficou legal. Quê? Que isso, velho? Mano, aparece pra vocês o mesmo desenho? Mano, que corpo é esse? Que que desceu isso aqui, cara? Mano! Não, gente, você... Ô, quem fez isso aqui avacalhou, tá? Mas acho que tá na cara. É, avacalhou. Mano, tinha uns três minutos pra desenhar, o cara desceu dois skins aqui. Que que é isso, porra? Aqui foi, mano. Eu quero saber, mano. Ah, que que é isso aqui? Ah, que que é isso aqui, meu Deus? Como assim não faz sentido, porra? Mano, eu tô vendo que eu vou dar risada, mano. Não dá gosto, caralho. Mano, quem que escreveu isso? Olha meu desenho. O meu foi sincero. Olha o meu, olha lá. Não dá gosto. Não, legal, legal. Não, eu não entendi, cara. Olha lá, olha o outro. Aí eu tava escrevendo susto, aí cancelou meu tempo, mano. Ó, esse Kenz é outro. Ah, é o outro. Esse Kenz é o fake? É o fake. Ah, é o outro Kenz, esse. É. Ficou bom, cara? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? É eu? Acertou, mano. É eu? Acertei? Não, porque o Dudu, o Dudu, ele desenhou o que eu escrevi. O Eza tinha que adivinhar o que eu escrevi, não o que o Marquinhos escreveu mais. É assim que funciona, não? Não, eu sei, velho. É que não tem acertar. É só ver da frase que saiu e pra onde que vai, saca? É, então. Vai mudando a frase pra desenhar, tá? Ficou bom, velho. Ai, meu Deus, meu Deus. Caralho, desceu melhor. Ele fez o Marquinhos vermelho, velho. Ficou bom? O Marquinhos pegou um salto, ó. Da hora, olha lá. Legal. Nossa! O que é isso aí, Marlin? Judiou aí, mano. Pô, ele judiou o Marlin, mano. Meu Deus! Meu Deus, judiado o Marquinhos, velho. Esse eu acho que é o outro, mano. Esse é o outro, ó. É o impostor, né? Esse é o outro? Não sei, na real, porque eu descrevei o outro assim. Cadê? Olha o meu BC. Porra! Ficou legal, Paulo. O meu ficou melhor, ficou melhor. Esse aí deu uma valorizada. O meu era o quente, o quente depois que, porra. Curubira? Esse aí fui eu, não. Foi o outro, esse aí. Ficou bom esse, mano. Caralho, olha esse aqui, cara. Mas e essa cabeça separada, mano? E essa perna de pato? Não tem um, mano. Não tem um, mano. Não tem um. É bonitinho, mano. Ó, agora é eu, é eu. Vamos ver os meus. Meu, hein! Meu Deus! O negócio... O negócio se entrega. Mano, olha eu. Esse aí foi o primeiro, porra. Esse aí foi o primeiro, porra. Ah, esse deu ghost, deu ghost. Ele deu ghost. Deu ghost, deu ghost. E era impossível, era impossível. Opa! Ó, legal isso, cara. Com chuveiro e tudo, com chuveiro e tudo, porra. Foi legal. Aaaah! Tirou alguém? Ai, Nati. Uai, meu Deus! Agora eu entendi o que aconteceu. Não! Será que o meu desenho, rapaziada? Olha o que aconteceu. É Jack, tá mandando um desenho. Não! Não! Eu fiz o mesmo que o do Eza, porra. Vai contando uma historinha, né, velho? É uma história, é uma história. É um álbum, é um álbum. É um álbum. É um álbum. Aaaah! Legal, legal, legal. Foi bonitinho. Não, fofo. Foi bonitinho, foi bonitinho. Mano, aí o Miley escreveu isso. Vocês sabem o que eu desenhei, mano? Olha o que eu desenhei. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Não, que isso. Que isso? Que isso? Foi mal, foi mal, Marquinhos. Foi mal, Marquinhos. Foi mal, Marquinhos. Ligou a alma dela. Que isso? Para o outro, que isso? Meu Deus, pra mim. Isso ali. O bagulho vai escalando, né, velho? Isso que é o legal ver. Ai, ai, que da hora, velho. Agora é do Eza. Ai, meu Deus. Rolou. Não, Eza, que porra é essa, velho? Não fui eu que digitei. Eu esqueci de digitar. Ficou um campo aperto, entendeu? Ah, funeatório. Caralho que ficou, mano. Caralho. Mano, chegou pintinho em mim, mano. Olha. Olha a minha resposta. Olha a minha resposta, Dudu. É, ai tem que ver o que eu desenhei, ó. Olha o meu desenho, então. O meu ficou da hora, velho. O meu eu caprichei, mano. Olha lá. O louco. Ah, fala dele. Esse fake é bom, mano. Fez até o recheio, pô. Aí mais um. Pô, três pessoas mandou isso, né? É, mano. A maioria. Vamos ver os desenhos. Vai virar o Eza daqui a pouco isso aí, tá vendo? Eu acho que virou o Eza. Será, mano? Pior que eu desenhei uns 15 Eza, mano. É. Ué. É. Tô. É. É. É o meu. Tá vendo a altura. É. 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 Não. Meu deus. Não. Ah, pá. Gente, isso pegou proporções básicas. Como que isso virou isso, mano? Mano, o cara só veio com a rosinha, velho. Mano, começou com a rosinha, cara. Isso, galera. Com a rosinha na mão ainda. Ah, lá. Não, eu representei essa aí, eu representei. Meu deus, velho. Nossa, da hora, da hora. Deu bem, mano. Foi legal, foi legal. O Dudu não pegou a referência, tá ligado? Chegou outra coisa. Dá pra perceber? Ai, não, pô. É o Snorlax do Dudu, mas não é isso, olha lá. O Dudu caralhou. Aí, velho. Ah. Ó, esse conhece. Não, mas não fui eu não, esse é o fake, pô. Ah, não, foi o 15 fake. Então o fake tentou salvar. Aí, chegou isso aí pra mim que o Scar fez, velho. Chegou isso aí, velho. Que baixaria é essa? É. Olha lá. Valeu, até cinco. Obrigado por esses seis meses, meu amigo. E voltou no essa, velho. O que que é isso? Bravo. Muito bom. Mano, mano. Isso foi perfeito. Começou com essa, primeiro com essa, velho. Vai, 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 vai. De alguma forma, o Dudu metei do louco aqui. em seguida. Oi. 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 Oi.